E aí senhores, tenta dar uma ajuda para os colegas reparadores aí. Esse carro chegou aqui, o cliente relatou que ele estava viajando, voltando de viagem, o carro perdeu a aceleração, depois ele parou, esfriou um pouco, voltou ao normal, continuou a viagem, andou mais um pouco, o carro começou a falhar, esperou mais um pouco, e aí o carro apagou. Chegou aqui para a gente, tinha um fusível queimado, fusível de 5 amperes, aí trocou o carro, bateu e pegou. Aí o carro do nada, a gente escuta uma centelha dando fuga e o carro morreu. Aí desligou, ligou normalmente. Enfim, resumindo, a gente viu que a bobina tinha trinca, trocou a bobina, o problema de dar fuga de centelha foi resolvido. Porém, fui dar uma volta de uns 20 km com o carro, andando aí, ele perdeu a aceleração e eu tive que voltar com o carro sem toda a aceleração. Em resumo, aí sim, trocamos a bobina, que achamos que ia resolver pelo menos uma boa parte do problema, e não resolveu. Algumas das falhas foram, foram 8 falhas, mas as que ficavam eram a P1639, P155 e P1634. Esse carro, na verdade, é bem comum dar problema ali no chicote perto do cavalete de água. Só que nesse caso, não foi o caso. Eu abri lá, tava tudo íntegro, beleza, montei, achei que tava perfeito. Aí, tem um outro detalhe, esse carro, quando você desligava a chave dele em algumas situações, ou você virava pra desligar o carro, o carro continuava ligado, o painel ligado normalmente. Aí, resolvi tirar o chicote, né, que é esse que corre ali do lado do cavalete de água, que vai até a central, alimenta os bicos, sensor de rotação, detonação, ele vai lá próximo do câmbio, faz uma curva gigante à toa, né, à toa, assim, deve existir algum motivo que eu não entendo. Em resumo, alguém fez algum trabalho nesse carro e ficou muito próximo do escapamento aqui, ó. Na verdade, por coincidência, foram dois fios, um do TBI, e o outro provavelmente é algo referente a retorno de módulo, que fazia o carro não desligar. Em algumas situações, ele até queimou o fusível. Em resumo, fica a dica aí, que às vezes você tem que desmontar um chicote pra tentar ir atrás de uma solução. Nem sempre é fácil, mas vale a pena, né, porque você acaba conquistando o cliente, apesar de que nem sempre a gente é valorizado pelo trabalho que a gente tem. Eu tive que abrir o chicote ali, uma boa parte pra conferir, e tive que remover o chicote inteiro pra descobrir esse queimado aqui. Mas em resumo, voltei à isolação do carro, refiz o chicote bem bonitinho, com fita isolante, com conduite, e tudo certinho como tem que ser, resolveu o problema do carro. Então, ah, e um outro detalhe que eu esqueci de mencionar, é por que ele morria na hora da centelha, porque esse carro é aquela bobina reta. Vários deles dão problema na bobina, mas nem sempre, assim, faz o carro morrer, ou qualquer coisa do gênero. Como o fio tava desencapado, tava próximo da lataria, quando não tava encostado na lataria, a hora que dava fuga na centelha, a centelha dava linha direto pro módulo. E aí o carro morria, virava um balaio de gato. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Um abraço.